O governador foi o convidado de honra do evento promovido tradicionalmente pela entidade Também participaram do encontro o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral O prefeito da capital carioca, Eduardo Paes Além de empresários e autoridades do Legislativo, do Executivo e do Judiciário Eu estou aqui, Carol Lavo, nessa associação comercial que na verdade não pertence apenas ao Rio Mas pertence ao Brasil, porque ela tem alma nacional Sabe disso o ministro Marcílio O qualificado debate e o generoso compartilhamento de ideias que ela tradicionalmente abriga Tem ajudado a diversas gerações de homens públicos, a diversos empresários a compreender melhor o nosso mundo